O assunto é bem importante, o Supremo Tribunal Federal retoma amanhã os trabalhos, depois do recesso, a gente já criticou o recesso aqui, o segundo semestre lá na corte será marcado por julgamentos importantes também, entre eles, descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, legalidade de juiz de garantias, marco temporal para demarcação de terras indígenas, outras coisas, tem também lá a posse de Zanin, aposentadoria da ministra Rosa Weber, tudo isso agora no segundo semestre, certo? Mas vamos lá para o que eu tinha divulgado no início do programa como manchete. Um levantamento do portal Poder 360 mostra que ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, foram alvos de episódios de hostilização 74 vezes de 2017 a 2023. A reportagem considerou a composição mais recente lá dos ministros na corte. O último caso foi registrado em 14 de junho, quando o ministro Alexandre de Moraes e seu filho foram xingados no aeroporto lá na Itália. Em 53 dos 74 episódios de hostilização, não houve ação judicial. O ministro Alexandre de Moraes foi o mais hostilizado entre os magistrados. Foi 30 vezes alvos de ofensas desde 2017. Todos os ministros foram alvos, pelo menos um episódio de ofensas e acusações, segundo o levantamento. 2021 foi o ano com o maior número de casos de ofensas aos magistrados do Supremo. Foram 24 casos. Moraes e Barroso, os principais alvos, com 18 e 8 episódios, cada um respectivamente, seguido, é claro, por 2022, com 21 casos registrados. No ano de 2018 também teve um alto número de críticas públicas contra os ministros do STF. Doze episódios, oito deles contra Gilmar Mendes. Na lista, Alexandre de Moraes aparece em primeiro, depois aparece Roberto Barroso, depois Gilmar Mendes, depois Edson Fachin, depois Cássio Nunes Marques, depois Luiz Fux, depois Carmen Lúcia. E assim segue a lista. O presidente da República, Jair Bolsonaro, hostilizou, segundo o levantamento do portal 360, pelo menos 23 vezes os ministros lá do Supremo Tribunal Federal durante o mandato. O principal alvo foi Alexandre de Moraes. Eu começo com você, Kim Rafael, em dois minutos. Kim, é um levantamento bastante interessante, porque a gente sempre fala que ministro tem que se manifestar nos autos. Os ministros se manifestam fora dos autos e a população faz o julgamento deles e acaba executando a pena em praça pública. Aí tem um projeto de lei 302.23 que proíbe os ministros do Supremo Tribunal Federal de fazerem comentários ou declarações de caráter político e ideológico em qualquer meio de comunicação. Eu acho que se a gente conseguisse aprovar isso, eu acho que pararia as hostilizações. Por quê? Porque toda a ação gera uma reação. E hoje os ministros estão muito mais nas mídias, falando e dando opinião, fazendo esse tipo de gesto, falando que a eleição não se ganha e se toma, fazendo várias outras situações envolvendo a política brasileira. Aí, óbvio, se a gente vai pegar e matar pela raiz, é a questão realmente da prerrogativa do próprio presidente da República, que indica, de forma política, muito política e muito menos técnica. Porque a gente vê essa batida no Senado, é absolutamente vergonhosa. Então a gente vê hoje uma questão muito complexa. E aí como que você vai falar para os ministros que eles não têm que ser hostilizados? É mandar eles calarem a boca fora dos autos e só se manifestarem dentro dos autos. É muito simples. É muito simples. As pessoas que têm opinião política, como o Barroso, falando que derrotamos o bolsonarismo, por exemplo, é óbvio que vai gerar uma reação. Ainda mais de 58 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro, que porventura se consideram bolsonaristas. Ou não, mas votaram no Bolsonaro. Então essas situações, quem gera mesmo, Paulo, com todo respeito aqui, mas quem gera essas hostilizações é os próprios ministros. São os próprios ministros. Então nessa condição aqui não tem muito o que fazer. Agora falar realmente que os ministros não judicializam, é só pegar o inquérito das fake news, que iniciou com o quê? Com ameaças a familiares e ministros, a próprios ministros. É por isso que começou o inquérito das fake news. Então se esse inquérito do fim do mundo não foi realmente iniciado por uma questão completamente distoante da realidade, de como um processo penal, uma ação penal, um devido processo legal deveria iniciar, aí eu não sei. Ministros realmente estão abusando da autoridade, porque eles estão se autodefendendo, se autoacusando, acusando os que realmente o agridem, e aí continua uma judicialização completamente desnecessária e abusiva em torno do poder judiciário. Fernando Tupan, na cabeça da lista está o Alexandre de Moraes. Trinta casos, doze deles foram judicializados. Depois vem Roberto Barroso, dezoito casos, dois judicializados. Gilmar Mendes, dezessete casos, cinco judicializados. O Moraes tem quase o dobro do segundo colocado, Fernando Tupan. Mas não é surpresa nenhuma, Paulo Caetano. Ele mostra que ele tem ideologia e faz coisas que não tem cabimento. O Kim foi muito feliz, ele der os ministros do STF, eles deveriam apenas se manifestar nos altos e ponto final, como acontece nos países civilizados. Porque a alta corte, Paulo Caetano, precisa ter uma aura, e essa aura hoje, com essa atual composição, e a chegada do Zanin vai ficar pior, porque vai ser uma composição ideológica, não uma composição técnica. Por exemplo, a cassação do Moro é uma cassação que eles pretendem fazer, porque é uma cassação ideológica. A do Deltan foi uma cassação ideológica. Então, o país não pode ser assim, Paulo Caetano. O país precisa ter uma alta corte, que seja a corte do bem, que defenda a legalidade, e não ficar criando coisinhas para satisfazer o administrador do momento. Paulo Caetano. Ângelo Rigon, eu sigo com você agora. São muitos casos em uma configuração de STF. Eu não me lembro disso. Eu sou um rapaz novo. Eu sou praticamente um filhote nessa vida. E aí, Rigon, eu não via esse tipo de coisa, sei lá, 10 anos atrás? Não, isso, cada caso é um caso. Cada agressão é um tipo de agressão. Então, você não pode tratar isso de forma generalizada. Muitos ministros cometeram coisas ruins, soltar bandido, essas coisas. Inclusive, um deles saiu pelo aeroporto aqui de Maringá. Nunca mais ninguém ouviu falar. Então, cada caso é um caso. Críticas merecem. Tanto que a maioria das queixas não virou, não houve denúncia, não se formalizou processo. E isso é comum ainda bem em países com democracia. Porque em países de direita, ou em países de esquerda com ditaduras, isso não acontece. Na Arábia Saudita, na Rússia, por exemplo, isso não acontece. Então, pelo menos, acontece aqui. E, se eu me permitir, eu gostaria muito que as pessoas... A questão é a educação. Se você é educado, você não agride ninguém gratuitamente. Se você não está no aeroporto, qualquer restaurante, isso é altamente reprovável. Põe-se no lugar da pessoa, a questão da empatia. Mas, de repente, eu até esticaria isso para ex-ministros. Por exemplo, o ex-ministro da Educação. O outro governo teve, acho que quatro ou cinco ministros. Foi tanto ministro que não chegaram a esquentar a cadeira. Mas, eu acho que ele deveria, sim, ser... A lei deveria atingir ele. Olha o que ele falou. Que absurdo que o ex-ministro da Educação, do Bolsonaro, o Abraham Van Traube, falou. Tenho que reconhecer que o cafetão melhorou a forma de aumentar a sua fortuna. Ao invés de continuar roubando, agora ele mendigou. Talvez um dia ele e sua família ainda tentem um trabalho honesto. Quem sabe? Esse tipo de coisa aqui, se você não judicializar, como é que você vai... Vai ficar prevalecendo o que ele falou. Mas ele está falando aqui do pix do Bolsonaro. Sim, sim. Você está dizendo que o Bolsonaro tem que judicializar isso? Não, eu acho que toda acusação tem que ser... Se ela é séria, como eu te falei, cada caso é um caso. Mas ele atacou a honra da pessoa. Mas quem tem que se incomodar com isso é quem teve a honra atingida. Já vai o que você já está falando, né? Aproveita, vai. Não, quem tem que se incomodar com isso é quem teve a honra atingida. É um processo na questão civil. As pessoas querem politizar a frase de pessoas querendo interferir em governos que já passaram. Vamos falar da realidade, o que a gente está vendo agora. Essa realidade dos ministros é totalmente compreensível quando a corte se comporta de forma política. De forma politizada em relação às decisões. Eu, particularmente, na minha opinião, quando o Barroso fala vencermos o bolsonarismo, eu tenho dificuldade de acreditar que o Barroso vai ser imparcial numa decisão quando afetar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, é algo que a gente não pode agir com naturalidade, nem quem gosta e quem não gosta do bolsonarismo. Porque nós estamos falando da Suprema Corte, o ápice da justiça do nosso país. É algo muito sério. É algo que legisla sobre tudo e sobre todos. E tem um poder, sim, muito grande quando se fala no aspecto judiciário. E não deveria ser um poder político. Então, isso me incomoda muito. E deve, sim, ser averiguado também essa conduta na qual os ministros se comportam. Quando se há política no poder judiciário, que deveria ser um poder independente e pleno na judicatura brasileira, nas questões técnicas, quando se fala no direito, eu me incomodo e digo que todos deveriam se incomodar. Deveria ser algo inaceitável e inapropriado para o país. Então, eu me coloco dessa forma e digo que a situação ainda tende a piorar, porque cada vez mais nós vemos a política interferir nas decisões do nosso país. E não só isso, né? Palmeira Bussolini. Ele acabou. Quebrou. Quebrou. Quebrou meu raciocínio. Palmeira Bussolini, sua vez. Deu tempo, preciso de gente. Estou aqui. Vamos lá. No dia que nós comentamos aqui sobre o acontecido com o Moraes lá no aeroporto, até que está meio estranho, porque ninguém vê essas imagens, o próprio STF não se manifesta e até índio preso e não prenderam esse pessoal aí. Então, acho meio suspeito. Mas, enfim, você veja a que ponto chegamos. Os ministros do STF conseguem ser mais hostilizados do que os políticos. Porque eu não sei vocês, mas, assim, na política, essa questão de xingamento, vaia... Nossa, a gente via até, assim, tomate e ovo, já vimos, né? Político levar ovada durante campanha. Isso é do jogo político da política. Agora, os ministros da STF, os juízes que deveriam se manifestar só nos autos, conseguirem ser mais aí hostilizados, né? Vamos por aí, entre aspas, do que os próprios políticos, é muito interessante. E, realmente, como todos os meus colegas disseram aqui, isso é reflexo do comportamento dos próprios, né? Essa questão de querer se comportar como político, ficar o tempo todo dando entrevista, o tempo todo indo dar palestra, gravadas. É engraçado que é tudo gravado, tudo vai pra internet depois, os posicionamentos deles. Então, tem esse lado. Não dá pra agir politicamente como eles querem e desejam e não ter, também, ali, o ônus, né? Não tem bônus sem ônus. Então, eles também têm que entender que, a partir do momento que eles se tornam políticos, juízes políticos, como o próprio Barroso falou, né? O poder judiciário hoje é um poder político. Também vai ter esse lado aí da reação popular, que faz parte da política em uma democracia. Então, eles têm que aguentar o rojão e parar de reclamar e choramingar. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Quer ser político? Vai ser tratado como político.